Boa tarde meus jovens, boa tarde meu povo, meus amigos legalzinhos Estamos aqui no Jardim Colônia, acabamos de descarregar uma mudança aqui agora Jardim Colônia aqui é, faz parte de Parelheiros Parelheiros, extremo sul de São Paulo Pegamos essa mudança lá no Jordanópolis, São Bernardo do Campo Graças a Deus, mais um contratinho aí, nesse dia de sábado Dia 20 do 2 de 2021 galera De uma mudança por cá, mais um videozinho aí pra mostrar aí nossos pedacinhos aqui da capital da fumaça, São Paulo Agora são 18 horas e 10 minutos Abraço aí a galera do Colônia, aqui em Parelheiros Se tiver a oportunidade de ver o vídeo do Gil Mudanças aí, se inscreva aí no canal Abraço a todos aí, beleza? É isso aí galera, então vamos agora, sentido aí a QTH do Sossego aí de Adema Acredito que deve dar uma hora, uma hora e meia quase aí, porque Em quilometragem não é tão grande Em quilometragem, mas Mas a estrada é muito chata Multisemáforo Ónibus Aí você Demora muito Aí ó, engenheiro Parelheiros, engenheiro Maxilac Eita nóis Aqui eu posso dizer que é o extremo sul de São Paulo mesmo, viu? Aqui é Aí tem um Um carro Um carro da polícia aí Eles querem o que? É ser GCM Vai-te embora, meu legalzinhos Legalzinhos da segurança É, aparelheiros já dá um ar meio de interior Muita mata por lá de cá Fica bonito, lá tá legal A gente tá acostumado lá no centrão Lá na A cidade de pedra lá Aí ó, que lugar legal Parece que você tá no Interiorzão Acelera, motoca Só tem umas sete e meia Eu consigo tá em casa Graças a Deus Hoje o dia foi bem promissor Fizemos uma divisorinha Hoje lá pro meu amigo Marcos Meu amigo Marcos aí Trabalhar com impressoras Lá no bairro Assunção Lá no bairro Assunção Aí já apareceu essa mudancinha aqui Nós já fechamos o dia Graças a Deus Do lado esquerdo aqui Tem um parque aqui, ó Um lago Que é parque colônia Se não me engano Quando eu passei Tá vindo pra lá Deu pra mim Ver ali uma placa Ali Parque colônia Estamos chegando aí no centro de Parelheiros Eu só dou uma voltinha lá Pra nós mostrar O centrinho aí de Parelheiros Pra vocês Tem uma igrejinha ali No centro ali Antiga, rapaz Acho que é de 1800 Não sei o que lá 1898 Em 93 Rapaz Essa igrejinha aí Meu ex-patrão lá O Edson Afinidades Ele 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 tinha pegado Um forro de isopor Pra fazer na igreja Aí eu vim trazer Pra ele aí Nessa igrejinha Em 93 Faz tempo, hein Faz muito tempo Aí o terminal aí De Parelheiros Terminal Parelheiros Galera É contramão aí Ir direto ali Ouvird Irrejinha E aí Gente Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, galera. Eu ia mostrar a igrejinha ali de parelhinhos pra vocês ali, mas não deu não. Eu tinha que fazer outro contorno e tava um trânsito bravo pra subir ali. Eu falei, ah, eu perdi tempo na outra oportunidade. Aí eu filmo a igrejinha pra vocês aí. Não vai faltar oportunidade. Então agora nós vamos seguir nessa avenida agora direto até a Teutônio Vilela. Essa rua aqui, essa avenida aqui, eu nem sei o nome dela. Eu tinha visto ali, mas o nome meio meio complicado. Tava meio longe, não deu pra me ler direitinho. Mas continuação da Teutônio Vilela. Ela sai lá na Senador Teutônio Vilela, que passa ali passa ali ali pelo lado de Grajaú sai lá em Interlagos no autódromo de Interlagos aí lá nós pega avenida Interlagos e vamos embora. Nós pega Nossa Senhora do Sabará e vamos que vamos. aí passa debaixo do rodonel aqui galera, ó Se tivesse entrada pro rodonel aqui pra mim seria rapidinho, hein? Mas não tem jeito Eita, nós tem um radar aqui, não sei se é 40 parei deu pra parar Então, se tivesse uma entrada nesse rodonel aí nossa, seria a minha cara, hein? Agora nós não tem jeito nós temos que levar esse tempo todo pra chegar lá porque esse percurso meu vai dar o quê? Não dá 50 km mas só que daquele jeito, né? É para para semáforo corredor de ônibus tem hora que você não pode entrar ainda tem uns corredor de ônibus hoje que tá liberado que até segunda a sexta só mas tem uns aí que é é direto não pode não pode entrar no corredor aí você tem que ficar se esquivando no meio da no meio do trânsito Então, galera essa essa avenida aqui também sentido ao contrário aí sai lá em em Buguaçu nos dias desses eu tive aí em Buguaçu Itapcirica lá na Lada Regi só que é muito mais longe tem que ir aqui pelo pelo centro aqui mesmo pelas pelas quebradas aqui mesmo mas não dá nada não 7.6 nós conseguimos estar lá em Diadema Xanadu no Daqui a pouco começa aí Daqui a senador Teutônio Vilela A gente anda que tem eucalipto Assim dá um cheiro gostoso Até o ar é outra coisa Aí ó, começou a querer parar já o trânsito Eita nossa Sabe que hoje é sábado hein Já ceguava a terminar o Varginha Avenida Paulo Guilquer Imaginal Pinheiros Vai ser algum B.O. aqui Guincho Aí galera, que lugarzinho da hora aí Tipo uma chácara aí Que coisa linda Tudo na grama As casinhas top Show de bola Aí ó, é um para anda e para danado É muito semáforo Só Deus motor Ô motor Tem que ter paciência motor Isso aí galera Nós já estamos aqui na Senador Teutônio Vilela Mas aqui ainda é parelheiros Desse Terminal de ônibus aí Terminal Varginha Esse arco aí ó Já divide Já parelheiros Com grajaú Se não me engano Volte sempre Do outro lado Tá escrito Bem-vindo a parelheiros Agora nós vamos Na Teutônio Vilela Até a Avenida Interlagos Se não escurecer muito Daqui pra lá Vê se nós filmamos lá Nós passamos em frente Ao autódromo de Interlagos Beleza galera Isso aí galera Chegando aqui agora No final da Teutônio Vilela Aí já vamos pegar logo aí Aí galera Aqui é o autódromo aí De Interlagos aí ó Os portões aí De acesso aí Aqui ainda vamos pegar Já a Avenida Interlagos Aí já tudo faz parte ainda Do autódromo de Interlagos Atrás desse muro aí Já é a pista de corrida Quando eu passei agora Que tava indo pra lá Tava um barulho de carro aí Bravo aí Acho que tá O pessoal fazendo Fazendo treino aí Agora quando é Fórmula 1 mesmo O roncado é grande Aí esse muro todo Lá direito aí É tudo autódromo de Interlagos O negócio é grande Dá pra ver muito lá não Falou galera Então fiquem em paz aí Deus abençoe vocês Vamos encerrar por aqui Tá escurecendo já também E até a próxima Ficam com Deus